É, o Bahia que já tá jogando de uma forma que não repete, ou não muda a escalação, já tá um pouco manjado, todo mundo conversando sobre isso nos comentários, um toque de lado, e a gente falava isso no pré-jogo, que o Bahia não poderia ficar só no toquezinho de lado, de toca pra zagueiro, toca pra lateral, volta pra goleiro, o Bahia foi o que o Bahia fez, foi o que o Bahia produziu hoje no jogo, basicamente foi isso. Fora um ou outro lance ali de ataque, o Bahia hoje só teve isso, toquezinho pro lado, posse de bola sem sentido, posse de bola sem ofensividade, posse de bola sem nenhum tipo de intenção, e mais uma vez o Bahia hoje decepciona seu torcedor, e a gente fica com aquela tristeza de assistir um jogo tão ruim quanto esse. Enquanto a gente falava aí de pensar em G4, enquanto a gente falava aí de outras coisas, o Bahia vai lá e meio que acorda a gente do nosso sonho. O Bahia desmotiva o seu torcedor. O Rodrigo Alonso mandou aí um superchat de R$5,00 mandando futebol, não é guerra. Se o jogador é bom só porque se forçou, brigou, batalhou e tem que se alistar no exército. Everaldo é fraco e ponto final. É isso, né? Eu acho que essa opinião aí... Só pra deixar claro que eu não falei isso, tá? Eu não falei que ele é bom porque ele brigou, batalhou, eu não disse isso em momento nenhum, só pra deixar claro. O que eu falei foi que dos jogadores do Bahia, o único que mais se entregou no jogo pra mim foi Everaldo, além do gol que ele fez, e foi um belo gol. Só pra deixar claro. Ele não disse que ele é bom porque batalha, ele é bom porque se soça, ou ele é bom porque é briga. Ele não disse em momento nenhum isso, só pra deixar isso muito claro. Porque da forma que ele falou, ele disse que se o jogador é bom, ninguém falou que Everaldo é bom aqui. Só pra constar. Vai lá, Marcão. Então, é isso, Everaldo, né? Acho que a gente falou isso no pré-jogo também. Não só Everaldo, mas todo time do Bahia é um time que é esforçado, né? De maneira geral, hoje foi realmente um jogo porco de todo mundo, mas de maneira geral, é um time que corre, é um time que se esforça, é um time que luta, que batalha pelas bolas, né? Tenta jogar a sério toda vez, mas muitas vezes isso não vai ser suficiente, né? E o Bahia tem a qualidade necessária pra fazer mais do que fez hoje. Não parece, de fato, como você disse, não parecer um time que jogou domingo, né? Parecia que o Bahia tinha jogado quinta-feira, ou algo do tipo. É muito mal o Bahia, de maneira geral, individualmente também. A gente já falou aqui de vários jogadores muito mal individualmente. E acho que não tem muito mais o que falar, Leirão. Tá até difícil achar palavras assim, porque o time foi tão mal, foi tão ruim, né? A pastinha do Bahia, que a gente fica até desanimado pra tecer algum comentário, mas primeiro que não é do nosso perfil, né? Fazer comentários maldosos ou desrespeitosos, ou que ataque a honra do jogador, do atleta. Não é a maneira que a gente trabalha aqui. Mas também é difícil nesse momento achar palavras de consolo pra torcida, né? Ou algo que possa ser algo mais animador, digamos assim. Porque realmente bate o desânimo mesmo, velho. Quando você vê um jogo como esse, um jogo tão ruim que o Bahia fez, um jogo muito fraco tecnicamente, um jogo muito fraco de vontade, de empenho, de dedicação. Ainda tem que no final ouvir piadoca de Marinho falando besteira ali na entrevista ali do pós-jogo. É isso que o Bahia não faz passar esse ano, né? Aliás, não faz passar desde o começo do ano. O Campeonato Baiano teve que ouvir piadinha de Mateuzinho, teve que ouvir piadinha de Rodrigo Andrade, entre outros. Aí eliminado pelo CRB a gente ouve mais piadinha, mais idiotice, né? O tempo todo. E aí perde jogos como esse. Aí vai pegar um Flamengo na Copa do Brasil, não consegue fazer um gol, tomar dois gols idiotas. Enfim, é como você disse. É um Bahia que no jogo grande, no jogo de decisão, vira um time merda, não consegue fazer absolutamente nada. e passa um ano inteiro aí sem ter nenhum tipo de... Acho que fora os jogos contra o Botafogo, né? Que realmente o Bahia conseguiu ir bem. Todos os outros jogos importantes, Bahia e Palmeiras, Bahia e Flamengo pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. O Bahia e CRB na Copa do Nordeste, os Bavis, o Campeonato Baiano. O Bahia pipocou em todos eles. O Bahia foi mal em todos eles. E o Rogério vai reunir a sua coletinha de desculpas, obviamente, hoje na coletiva. vai falar de tudo que ele puder, mas a verdade é que o time dele na decisão, na hora decisiva, é muito fraco. E hoje, mais uma vez, mostrou isso. Eu tô vendo o pessoal falando de... de... de Cauli aí, as pessoas concordando, discordando, mas a questão, velho, é que o Cauli, na minha visão, ele... ele mata quase todos o jogador do Bahia. A bola cai no pé dele e ele morreu. Né? Cauli perde bola demais, cara. Demais. É muito fácil tomar a bola de Cauli. Você pega um Everton Ribeiro com trinta e tantos anos, ele recebe a bola, esconde, gira pra um lado, gira pro outro, consegue sair jogando. Ah, mas Everton Ribeiro é fora de série. Beleza, Everton Ribeiro é fora de série, mas Cauli também não era? Né? Não era essa a visão que a gente tinha de Cauli, do Cauli 2023, não perdia. Essas bolas todas que... Chega a ser irritante, pô. Mas, enfim, o Bahia foi todo mal, de maneira geral. Não tô falando de Cauli aqui pra querer tirar pra Cristo, tá? Pra dizer que Cauli é o pior jogador do mundo, não é isso? Mas, realmente, é difícil, velho. Aqui foi a jogada que eu citei, né? Sobre o gol do Marinho, o segundo gol do Marinho. A bola já tinha saído do pé do Marinho aqui, tá? A bola tá aqui, ó. Não sei se você tá dando pra ver o cursor do meu mouse, mas a bola tá aqui, ó. Nesse frame aqui, o Marinho já tinha finalizado, né? O gestor todo aqui do Marinho finalizando. Olha onde o Marcos Felipe tá, porra. Isso aqui não existe, velho. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Né? Não existe esse posicionamento do Marcos Felipe. Não existe. Ele tá colado, ele tá defendendo a trave, pô. Ele tá defendendo a linha de fundo, né? Não existe esse posicionamento do Marcos Felipe. A verdade é essa. Simplesmente não existe. Né? Enfim. Eu não vou... Sobre o Marinho, velho, eu não vou me estender muito, não, porque é um Marinho desimportante, né, velho? Marinho desimportante. No primeiro turno, quando o Baia venceu o jogo, ele ficou calado, não falou absolutamente nada, né? Enfim, então... Tem a identificação dele com o rival, mas na hora do vamos ver, quando chegou a proposta na mesa dele, ele nunca voltou, a verdade é essa, né? Então, não sei até que ponto ele é tão torcedor do Vitória assim, né? Já que ele falou isso. Nem sei, nem vi a coletiva. Quando finalizou o jogo, eu vim direto aqui pra iniciar o pós-jogo, então nem vi as entrevistas, ouvi nada nesse sentido. Então, eu não vi o que ele disse. Agora, é um desimportante, né? Enfim, não vou ficar aqui debatendo em relação ao Marinho. O Marinho vive de uma temporada no Vitória e uma temporada no Santos, a verdade é essa. É um jogador que, quando acerta a perna esquerda, é um jogador perigoso. Não vou discutir a qualidade da perna esquerda do Marinho. Mas, é um cara que faz... É um ano cravo, tá na ferradura, né? Marinho é aquele triatleta, só que prime, né? Que, às vezes, quando ele acerta, é bonito de ver. Mas, quando ele erra mesmo, quando ele tá no dia horrível, é tenebroso de assistir. Então, assim, é um desimportante. Fez um bom jogo, fez dois belos gols. Não vou tirar o mérito do Marinho, né? Mas, tem que baixar a bola, né, velho? É um cara, como eu falei, que é um desimportante, né? Vive só de uma temporada do Vitória em 2016 e uma temporada do Santos em 2020. Tirando isso, você pega a carreira do Marinho. Ele tem mesmo gol na carreira do Keveraldo, por exemplo. Então, não vou discutir nada sobre, né, sobre Marinho aqui, pelo amor de Deus, né? Um desimportante. Plínio Riquelme, fortaleza com 10 volantes e o Bahia jogando pelo meio. Muita burrice. Também não joga com um jogador de velocidade pelos lados. Concordo, mas faço um adendo. Esses jogadores, quando entraram no segundo tempo, não fizeram absolutamente nada também, né? Aliás, no intervalo, o Ratão entrou, não fez porra nenhuma. Depois a Demi entra, não ganha uma bola. Lúcio entra, só toca errado. A mesma coisa. Aliás, o segundo tempo do Bahia de hoje ficou muito parecido com o segundo tempo do Flamengo. Me lembrou muito o segundo tempo do Flamengo. Entrou velocidade, entrou correria, entrou agilidade e nada. Não saiu nada, né? O Bahia conseguiu... O Bahia já não fez o primeiro tempo muito bom, né? Foi no primeiro tempo abaixo, na minha opinião. Só teve posse, né? As chances principais foram no Fortaleza. Aliás, essa foi a tônica do jogo. O Bahia só teve posse. O Bahia só esteve superior ao Fortaleza em posse de bola. Em finalização, em perigo, em tudo que você imaginar, o Fortaleza foi muito superior. Então, assim, não dá pra entender realmente, né? Algumas situações. Adriana Cardina, estou logo para ver, ouvir as desculpas de sítio na coletiva. Eu tenho, Leiro. Vou ver comentários depois, porque não quero mais passar raiva por hoje. Justo, né, velho? A gente entende o sentimento do torcedor. A gente também é torcedor, a gente também tá com raiva, a gente também tá puto. A gente tem que fazer o nosso papel, que é vir aqui prestar conta com vocês, né? E dá a oportunidade também de vocês falarem e desabafarem o que vocês querem desabafar. Cosme Matos, a torcedora não pode sonhar que o Bahia vai lá e chama para a realidade. Hoje foi desastre total. Vergonha, vergonhoso demais. Dêner Felipe, Rogério vai falar de gramado, juiz, cansaço, a menos que ele errou em tudo. Tá aí a bronca também do Dêner Felipe. Wagner Merech, tá dizendo que o Bahia está confuso taticamente. Emerson Moura, dizendo que o Bahia é o time mais previsível do mundo. Disse a RB, a Flamengo fechar o meio e acabou por defensivo e torcer para um acaso, né? Felipe Barreto, Guto, com essa nem qual estaria no G4. Tá bom. Igor Souza, Leroy não tem dinâmica com jogadores de velocidade, Leroy não tem dinâmica com jogadores de velocidade, porque ele não testa do jogador de velocidade de início, junto com o meio campo descansado. Cara, pode ser, né? Pode ser uma alternativa. Ele mudar um pouco de formação, talvez ir para um 4-3-3, né? Mudar um pouco o meio de campo, entrar com dois beiradas, mas ele pode fazer isso, né? Deveria testar, né? De repente. Eu quero ver o que vai ser alternativa dele contra o Criciúma, porque, evidentemente, evidentemente, né? Todo mundo sabe o que o Criciúma vem fazer na Fontenova, né? Alguém tem alguma dúvida de que o Criciúma vai se fechar toda na Fontenova para poder sair, explorar contra-ataque? Alguém tem alguma dúvida de que isso vai acontecer? Eu não tenho. Eu acho que ninguém aqui tem, né? Então, assim, todo mundo sabe como é que vai ser a tônica do jogo contra o Criciúma e como é que o Criciúma vem jogar aqui na Fontenova? Todo mundo sabe, né? Não é possível que ele não faça um jogo para abrir ponta, não é possível que ele não faça um jogo para poder espaçar o campo para poder ganhar amplitude. Não é possível isso, velho. Hashtag volta a Guto, Marcos Motari. Pelo amor de Deus, volta a Guto Ferreira. Aqui não conseguiu nem subir o esporte, foi demitido, né? Guto Ferreira foi demitido. Pelo amor de Deus. Não, pô, tem que trazer o Gutinho. Está sofrido, mas está gostoso. O Gutinho estava ruim na Série B para o Bahia, mas ele com certeza vai levar-nos a Libertadores 2025. 1 vitória com o Esporte na Série B, porra. 19 jogos, 8 vitórias com o Coritiba na Série B, porra. Pelo amor de Deus. Nos últimos 2 anos, o Gutinho Ferreira ganhou 5 partidas. Vocês estão de brincadeira comigo. Não é possível. Deve ser algum torcedor da vitória infiltrado aí, velho. É assim, eu sou muito grato. Eu sou um cara que eu tenho uma característica muito interessante e eu acho que é um fator positivo na minha vida que é eu sou um cara muito grato a todo mundo que de alguma maneira me fez feliz, me ajudou, contribuiu com o meu crescimento, contribuiu com o crescimento de alguma coisa que eu amo e que eu gosto. Gutinho Ferreira foi essencial para o Bahia entre 2016 e 2017. Ele sobe o Bahia, ele é campeão do Nordeste com o Bahia, ele tem evidentemente alguns méritos como treinador do Bahia. Mas bicho, parem de ficar olhando para o passado, irmão. Parem com isso, pelo amor de Deus. Não tem nenhum treinador que passou pelo Bahia até o presente ano. Eu não estou entrando no mérito de Rogério Ceni, não. Não estou entrando no mérito de Rogério Ceni, não. Por mim, demite o Rogério Ceni. Traz outro para parar com essa chatice de fora Ceni o tempo inteiro. Demite, traz outro para ver se vai ser a solução. Ok, demite. Agora sim, parem de querer ficar puxando treinador do passado. Ah, por que Guto Ferreira? Ah, por que Renato Paiva? Ah, por que Dabove? Ah, por que Roger Machado? Nenhum deles é melhor do que o Rogério Ceni. Hoje, nenhum deles é melhor do que o Rogério Ceni. Rogério Ceni não é suficiente? Beleza. Demite o Rogério Ceni e traz outro. Agora, nenhum desses que passaram pelo Bahia é melhor do que o Rogério Ceni. Ponto. Nenhum deles.